Olá pessoal, aqui quem fala é o Jorge do SomBinario.com e esse vídeo é para responder a dúvida aqui de um colega a respeito de gravar uma trilha já processando os inserts no Pratuzo. É possível fazer isso facilmente no Pratuzo, eu vou demonstrar aqui no exemplo prático. Eu tenho essa trilha chamada Audio 1 com Amplitube configurado nessa trilha. Eu vou apertar o botão de Rec para a gente ouvir. Então o que esse meu colega quer é já gravar com o som dos plugins direto na trilha. O que está acontecendo aqui é o seguinte, vou arrumar aqui para a gravação, ok? Então a guitarra está passando pelo Amplitube, mas se eu tirar o Amplitube, a guitarra fica com o som limpo normal dela e eu quero usar os pedais aqui do Amplitube, o amplificador e a caixa. Então eu quero já gravar com esse som direto, para eu não ter que ficar mexendo depois já o som da guitarra mesmo que eu quero, depois eu equalizo e faço alguma coisa. Então para fazer isso é simples eu vou demonstrar aqui na prática. Eu vou gravar aqui rapidamente. Então está aqui a guitarra, se eu tirar o Amplitube para poupar processamento, essas coisas... Então a guitarra está seca, poderia fazer um bounce, mas a dúvida desse meu colega é já gravar com o efeito do Amplitube direto na trilha. Então para fazer isso é simples eu vou abrir mais uma trilha, vou configurar aqui uma trilha em mono, vou botar aqui guitarra limpa, guitarra suja, ok. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui na tela mesmo de Edit Window, a mesma coisa no mixer também. Aqui na guitarra, na guitarra limpa, onde eu estou com minha guitarra insertada mesmo, eu vou mandar a saída dela para algum buzz aqui, eu vou botar para o buzz número 1. Agora a gente não vai estar mais ouvindo a guitarra e na guitarra suja, onde tem input, que é a entrada da sua interface de áudio, eu vou receber o buzz número 1. Então eu vou fazer a mesma coisa, vou desarmar isso aqui para a gravação, vou apagar essa track aqui e vou armar isso aqui para a gravação e vou monitorar essa trilha aqui apenas. Vou gravar novamente. Eu vou dar o playback aqui para a gente ouvir. Ok, então o que acontece? Eu gravei já esse Amplitube aqui da primeira trilha, então eu só estou monitorando ela e na verdade ela foi gravada assim. Então é muito simples, opa, desculpe, esbarrei aqui no microfone. É muito simples gravar uma trilha já com os inserts já processando diretamente, ok? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.